Oi Lívia. Oi. Bom dia. Bom dia Lívia. Bom dia. Tudo bem? Olha minha garrafinha nova. Fala bom dia. Fala bom dia pra quem você quer falar bom dia. Bom dia pra mamãe e bom dia pro papai. É isso. Olha o café da manhã. Olha só. Ô Ben, o que você tá fazendo aí? Mostra da Lívia lá, ó. O que você tá fazendo? Fazendo um leite com café pra nós marmanjos. Me dá, me dá. E a Lívia? Olha, meu mamãe e a garrafinha nova. Ai que legal. Joia gente, nós estamos em Chaxim. Bom dia. Onde a Lívia viu a paca? Não é paca. Ela viu capivara. Capivara. Fiz ficar no colo do vovô quando viu a capivara. É muito grande. Eu pensei que ia ser menorzinho, mas é muito assustadora. Noite fica muito assustadora e eu tenho medo dela. Eu vou mandar uma foto depois da capivara. Vai mandar, Ben? Vou. Então tá bom. Tchau. 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 Tchau.